Caros amigos, mais uma vez, bem-vindos. No vídeo de hoje, vou responder um amigo e dizer alguma coisa, alguns elementos que podem acontecer quando o seu arco está com pouco breu, tá bom? Está praticamente sem breu. Eu não diria sem breu quando a crina é nova, virgem, vem sem breu nenhum. Vou dizer de alguns elementos, quatro coisas que podem acontecer com o seu arco e instrumento quando ele está com pouquíssimo breu, tá bom? Tanto a falta absoluta de breu quanto o excesso trazem problemas. Hoje aqui nós vamos falar de quatro problemas que a falta de breu pode ocorrer. Como sempre, antes, gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando, já estão inscritos aqui no canal, é um prazer tê-los aqui, tá bom? Sugestões, dúvidas, podem colocar aqui, tá bom? Ah, Felipe, eu não sei se você já falou de tal tema. Não tem problema, pergunta mesmo assim. E aí, se eu falei, às vezes eu falei de maneira resumida, dentro de um outro vídeo, eu posso pegar o seu tema e falar com uma abrangência maior. Eu já falei um pouquinho da falta de breu, mas foi só uma questão. Aqui, como um amigo perguntou, levantou essa questão, nos abre a possibilidade de um aprofundamento, tá bom? Bom, primeira questão que a falta de breu vai causar no seu arco, tá? Que o arco está sem trina, que veio para o ajuste. É a falta de aderência. Então, você não vai ter aquela aderência. O arco fica derrapando, mais ou menos igual um carro com pneu velho. Você não tem uma obediência ali dos seus comandos, tá? Então, a primeira questão da falta de breu é essa. O arco não tem aderência, ele não responde, principalmente quando você precisar em algumas articulações mais específicas. Então, às vezes você está sentindo o seu arco derrapando muito, a gente fala, na corda, pode ser falta de breu, tá? Agora, é claro, a gente tem que entender que tudo isso, esses quatro elementos, só vão funcionar se a sua crina estiver em ordem. Se ela não estiver velha. Se ela estiver velha, ela pode potencializar estes elementos que eu falei aqui para vocês, tá bom? Então, o segundo elemento que pode ser causado quando nós temos uma crina muito velha é o chamado som flautado. O que é o mesmo? Flautado. De flauta. É quando o som flautado, ele existe, alguns compositores pedem, mas tem que explicar direitinho para vocês entenderem com maior precisão. E ele pode ser tirado mesmo com uma crina nova e o arco com breu. É aquele som onde você não tem a aderência na nota. Quando a nota não entra, a nota não entra, ela fica flautada. Em alguns trechos específicos, alguns compositores pedem este flautado. Mas quando você está sem breu, este flautado, ele é constante. Você não consegue entrar na nota, tá bom? Então, o segundo elemento que pode causar é o flautado. Flautado é uma questão aí muito comum, tá bom? Terceira questão que ele pode trazer de prejuízo para o seu arco mesmo, para o instrumento e para você em técnica. Você não vai conseguir cavar som, então você vai apertar mais. Quando você aperta mais, você causa um estresse na crina, você gasta ela mais rápido, porque você coloca mais pressão. Então, ela pode encostar muito fácil na madeira, na parte que a curva do arco é mais acentuada. Aí você encosta mais, machuca a crina e ela pode ir quebrando. Então, você pode trazer problema na vida útil do seu arco, da sua crina, melhor dizendo, por causa da falta de breu. Outro problema é machucar a corda, porque você também está pondo mais força do que o necessário. E outro problema é você cansar mais ou trazer lesões, porque você está pondo força. Eu sempre falava para os meus alunos de violoncelo, antes de abrir o ateliê, eu trabalhei muitos anos como professor de violoncelo. Sempre falei isso, quando você vai pôr muita força, você causa lesões. Você não coloca força, você coloca peso, tá? Para se tocar não existe força. Imagina um músico que estuda seis, sete horas por dia, ele pondo força. Ele vai causar lesões, é peso, a gente usa muito o peso para tocar, tá bom? E, quarta questão, é perder a tocabilidade. Você vai fazendo isso e você vai perdendo a tocabilidade. O que é a tocabilidade? A facilidade que você tem de tocar, a resposta que seu arco tem, a projeção, a resposta, as articulações. Porque você tem aquele monte de articulação. É espicato, espicato volante, balsato e tal. E ali você tem que ter um arco obedecendo. Para isso, ele tem que estar com a crina nova e ter a quantidade adequada de breu. Então, às vezes, você está com a crina, o violino é bom, mas o violoncelo, você continua tendo problemas. Sendo quais esses problemas? Ah, não consigo articular. Então, pode ser que esteja faltando breu no seu arco, tá bom? Então, falei esses quatro elementos, espero que tenham gostado. Nós falamos quatro questões que a falta de breu pode causar. Se tudo estiver certo, o que você faz? Aplica um pouco mais de breu. Já ensinei para vocês a aplicar breu. Não vou falar aqui, mas o ideal é aplicar um pouco e tocar para ele ir penetrando nas camadas da crina. Tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição.